Várias manifestações acontecem em todo o Brasil, inclusive também em Batatais. Doutor, o que motiva essa manifestação hoje? Rodrigo, dia 30 de junho é um dia que o Brasil vai se manifestar em apoio à Operação Lava Jato, ao capitão da Lava Jato, que é o juiz Sérgio Moro, e também à reforma da Previdência, que é o que falta para alavancar a economia desse país. E nós, aqui de Batatais, não poderíamos deixar de participar desse evento. Então, uma meia dúzia de abnegados aí resolveram tentar coordenar essa carreata, que hoje, se Deus quiser, parece que está vindo bastante gente. E nós vamos reivindicar isso daí, que a Lava Jato continue o seu trabalho, que mudou a história do país, sem dúvida alguma, botando muito bandido na cadeia, bandido poderoso, certo? Conseguiu trazer mais de 13 bilhões de reais para os cofes públicos. E ainda tem uma facção que critica a Lava Jato. Eu não sei como pode acontecer isso. E na qual a importância de um movimento como esse? Eu acho que o principal motivo é ser contra toda essa corrupção que se instalou no Brasil por anos a fio, e a gente precisa mudar isso. Eu acho que falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação. E enquanto passar esse Brasil a limpo, eu acho que não tem desenvolvimento. E apoiar a nova Previdência, porque o Brasil realmente precisa disso nesse momento. E eu tenho certeza que são os pontos-chave dessa manifestação nossa. É um movimento sem partido, né, Matássio? Extremamente sem partido nenhum. Nós não queremos saber quem é que deve ser punido. Todos que estão enfiados nesse roubo, seja Caixa 2, não importa o que é, todo mundo que estiver envolvido nisso daí, tem que ser penalizado. Não importa qual partido. E não preocupa para nós que partido está governando. Preocupa quem é que decide para essas reformas, para essas leis. Quem é que vai fazer o papel de votar lá? Não é o cidadão, Matássio, nem você. É o deputado que é o representante. Se essas pessoas que estão lá não cumprirem esse papel, nós não vamos sair desse buraco nunca. O Brasil todo, honesto, é contra a Constituição, está a favor do ministro Sérgio Moro, do ministro Paulo Guedes e do nosso presidente Bolsonaro. O fato cívico é fundamental. Eu acho que isso daí é importante para conscientizar o povo a respeito do que é a política. A política é isso. Você tem que participar da sua sociedade. Tem que fazer isso daí. Essa foi a nossa participação nesse movimento pacífico que aconteceu no dia 30 de junho em Batatais, a favor de Sérgio Moro. Nosso partido é o Brasil!